Tem nada a ver com isso e tal. E teve o Sacani falando sobre isso, né? Qual é a opinião do Sacani? Então, não exatamente sobre isso. O que aconteceu foi que quando teve essa calamidade no Rio Grande do Sul, muita gente falou, ó o Harp aí, foi o Harp. Aí ele falou, ih, esquece o Harp, a máquina tá desligada. Aí o que eu pensei? Não, a máquina existe e tá ligada. Só que não foi ela, mas falar que tá desligada aí, acho que não faz sentido com o que tá no site. Pelo menos, né? E eu insisti ali na pesquisa pra ver se o site não é fake também. Eu quase tentei ligar pros caras lá e falar, e aí, é isso mesmo? Hey, man, I'm Daniel from Brazil. Is true this shit or no? Mandar um e-mail, né? O problema é que esses caras mentem pra caramba também, né? Pode crer, né? Vai saber. Você manda mensagem pra si e fala, ah, foram vocês que mataram o Muammar Gaddafi? Eles vão falar, não, foi a gente não. Vai falar que foi ele? Lógico que não, né? Então, a gente não pode ser inocente também de achar que, ah, beleza, tem o site do Harp. No site, eles vão falar tudo o que eles fazem. Não, também acho que não, né? Não vai chegar e abrir tudo. Tudo o que eles fazem é o que eles fizeram também. E eu imagino também que se a Marinha e principalmente a Força Aérea e a DARPA falaram pra Universidade do Alaska, ó, fica com o Harp aí, não quero usar mais não, é porque eles devem ter outro equipamento melhor. Ou então porque o Harp chegou, ficou muito visível, ficou muito esplanado, né? Estragou o disfarce, né? É igual aquele agente secreto que descobre que ele é um agente secreto, aí o cara fica invalidado, né? Nunca mais esse cara vai poder espionar, porque todo mundo agora conhece o rosto dele e sabe que ele é um espião. Então, talvez o Harp tenha sido popularizado demais e aí a DARPA falou, ó, não dá pra gente usar isso mais não, fica só como um projeto civil, científico, senão vai gerar muito burburinho aí.